Olá galera, para vocês que estão avistando, olha só quem está aqui, o nosso avião da Ibrae, a Carmeira AC390, aqui no aeroporto de Teresina, Piauí, olha só, que lindo o avião, é uma beleza, você vê esse plano, lindo, 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 olha aqui, só o saraflete, olha aqui, caixa de pênis pouso, lindo aqui, lindo aqui, olha aqui, olha aqui. Não vamos ver aqui.